Boa tarde a todos amigos que gostam de carros em geral. Eu fiz uma pequena compra no site da China e como vocês podem ver aí o produto chegou. Tá vendo meu nome aí, Marcelo, embalagem simples, um par de lâmpadas LED H1. Na descrição diz que é 100 watts, 12 volts. Vamos para o eletricista fazer esse teste. Aqui é a embalagem, bem simples, bem furrequinho. Dentro do carro eu tenho outro par de lâmpadas, 100 watts, 12 volts, da Overrun, com um reator de 400 watts, mas esse par de lâmpadas é proibido, né, como todos sabem, mas vou tentar colocar no farol alto para ver qual tem melhor brilho. Em breve eu vou postar um outro vídeo, depois de pronto, né, e vou dizer qual que teve a melhor performance para vocês aí. Ok, pessoal? Chegou aí, par de lâmpada de LED, tá vendo aí, como vocês podem ver, bem de perto, um Gat H1, né, alguns carros da Fiat. Vamos fazer o teste. Depois eu posto para vocês e aviso a vocês aqui no meu canal aí, YouTube. Abraço a todos e aguardem!